E aí 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 guruzado, boa noite, tudo beleza? Tudo bom? Jogamos um joguinho de fim, hein? Vem! Joguinho de fim. Salve, Eitoradami. Tudo bem, meu Eitoradami? Bora renovar esse apoiador? Acho que eu tô metendo pressão. Ah, Eitoradami, eu tô metendo pressão, tá? Sabe você, Marcilva, Danilo Paz, que jogo é esse aí, ó? Fala, Kazeizinski. Ah, do mesmo jogo é a... Agora o que eu gosto é a Offsparta, tá? A versão do PSP, ou é a versão do Play 3. E essa versão tá dublada, tá? Vou tentar o vídeo. Alguém reclamar da dublagem, eu vou... A versão do PSP, ou é a versão do PSP, que é a versão do PSP? A versão do PSP, é o 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 PSP. Tá ali, ó, tá ali ó, tá ali ó. Fala, João Paulo, salve mano, salve Joel, Schmidt, Luciano Sampaio. Ah, então, né, cruzada Nossa, é uma coisa normal Porque eu não consigo jogar isso aqui Joga surreal, é foda Fala, Michael Salve, Daniel Knuth, salve, Jessica Isso daqui, ó A promessa do Olimpo, visões de sua existência mortal ainda o assombrava Ó, tá abaixo Ó, quer doze vinho, ó Valeu Suquinho, dá, mas não dá um suquinho Ó, o God mais difícil Pois é, dizem que é mais difícil, né A BELOCARD Vim com o monstro Para os deuses Um monstro Nada era como parecia Salve, Lucas, Brits, Salve, Nath A besta do seu passado Levou Kraytons em busca de respostas Salve, Amaury Respostas que estavam no templo de Poseidon Profundamente dentro de Atlântida Sim, Reinaldo A mãe e o irmão dele Vamos botar o Kraytons pra brincar com as gurinhas, né Boa, Nath, valeu Nada mais As visões ainda me atormentam, Atena As visões que vocês prometeram tirar de mim Sim, prometeram tirar de mim Mas essa visão, eu posso mudar Olha, ninguém ganhou até o que é Mas o que é Não há mais nada de você, Gonçalo Por favor Jogos Aí sim, meu jogo favorito Fala Aurelis Aurelis A versão do PSP, tá, gente Curizada, clica na estrela E vocês também podem ter 75 grátis, viu Confere aí Olha o Kraytons, cara E essa versão aqui A de SPP, tá, gente Tome, Tome, Tome É só seguir hoje Conheceu hoje, rapaz Valeu, Michael Ele é o também Tinha estrelinhas grátis Valeu, Michael Valeu, mano Gente, valeu Obrigado Luiz Guilherme Salve, WNTR Jr Dezerando o celular Fala, Jackson Cadê a cerveja? Não, hoje não tem cerveja Salve da Easy Fabri Esse é o mobile? Não, cara Não existe Existe um guarda-form mobile Mas os mobile de botão, tá ligado A versão do PSP Mobile é emulado Olha, a Nath mandou 50 anos Valeu, Nath Gente, deixa o like aí, viu Deixa o like e compartilha Pelo amor de Jesus Cristo Cadê a nova skin? Ô, Matheus Me apareceu com a nova skin Quase, quase Tô bem na cara dele Ainda diz que gosta de mim Aparece uma nova skin Pois é, cadê a cerveja Vai lá pegar? Vai lá pegar? Deixar o like, compartilha e não vai Para deixar o dito sofrido, esvelto e elegante feliz Valeu, Nath Tamo junto Valeu, legal Ficou com as pessoas que eu Agora mesmo tô lá Tu vai ver que vai dar 5 minutos Vai começar de um momento pra caralho Tacou Eu nunca vi nada de God of War Aqui tu vai conhecer a mãe do Kratos E o irmão dele lá no final de vídeo E o deus da morte, Anapis Vem tá aí com você, Anvil Doei, Torado Meio que eu gostei Então, parecia que ela Não vai demais Ali, ó Minha nova mulher Rodrigo, sexta-lhe boa noite, mano Fala, Kevin Ui Vai escapar, hein Intervalo do trabalho, mano Qual nível tá? Tá no normal, brother Eu sou muito ruim pra jogar em outros lindos Papai Mas guarda fora que eu não meurdo, cara Fazer ele Duas vezes, cara Aí, ó O Torado Tá jogando Tomb Raider aqui Tava bem ruim de Minha Mas melhorei Na Epic Pegou da Epic Tava ali Graça Abaixei esse jogo na Play Store Sem emulador É que daí ele já vai com o emulador embutido, né Ele já vai com o PPSS PP E aí, Márcio Um salve pra ti e pro Thaílin Vocês estão bem? Esse é o daqui Fala, Adriano Tudo beleza? Tive uma fase que usa as asas vermelhas Não foi esse não Não foi esse não Esse aqui não Esse aqui é o de PSP Facila Ó a porrada Aquele do programa Ah, esse aqui não é Jogando ele no meu celular Tope demais Cara, eu lembro que em 2010 Eu joguei esse jogo Eu fiz um empréstimo Eu trabalhava na foto de calçada Eu fiz um empréstimo Pra poder jogar ele Pra comprar um PSP Pra jogar ele Ele e o outro, né Ui Ele é uma bocada da Sila Dá agonia, né, cara Saindo do corpo dela E ele, sei lá Acho que ela é a monstra Uma monstrinha Mas o 126 Vai perder os mil dias Agora Eu vou trazer alguns jogos No PSP, viu, gente Eu achei uma boazinha Vou trazer alguns jogos no PSP Pra não jogar Olha o Márcio Olha o Márcio aí Ah, que louco 672 O Heitor já pode virar apoiador Pois é, ó Tô dizendo aqui pra ele Já pode virar apoiador Vem aqui É, então Obrigado, irmão Tá com as tritona, meu bruxo Tamo junto Gente, clica na estrela E olha o saldo aí Que pode ter 75 de graça Viu Dá um conferis aí, gente Aqui tem o rei de Idas também, né É que ele toca As coisas e vira ouro E tal Fala, Mikael Salve Várias pessoas Obrigado, viu, Wellington Gente, deixa o like aí, viu Pelo amor de Jesus Cristo É esse povo que não é apoiador Bárbara Minha mulher Eu tive que ameaçar 5 vezes Pra virar apoiador Fala, Jovem Gomes Coisa lá embaixo Tá assim Perfurador aqui Tá bagunhozinho Fala, Danilo Moreira Tudo bem, mano? Salve, salve Salve, Robinho Mendes Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vou dar um save já Tava rápido pra caralho Ó, já salvou Viu nas saliências Salve, Cauê Vitor Tudo bem, Cauê? Cauê Lucas Ó, tô viajando Fala, Eric M. Silva Boa noite Tudo bem, mano? Gente, deixa o like aí pra nós Compartilha a live E clica na estrelinha Olha o saldo que vocês vão ter estrelas grátis Dá um confere aí, velho Não dá pra roupar essa lona Fica tão fraca 3.900 Isso é muito legal De jogar eles longe Patrick Lovato E aí, Patrick, beleza? É o Kratos Phelps O Kratos Phelps é foda Valeu, Eric M. Silva Valeu, Eric Obrigado por conferir ele também, mano Tamo junto, mano Boa, gurizada Manda dinheiro Pode mandar Mandar dinheiro Pode mandar Pode mandar Ah, eu confio que só Manda um cemzão Não tem que ser Já dá pra tomar uma cães Tô de brilho Deixa eu tomar uma cães Deixa eu cair Acabou Não tem nada aqui Caramba, legal Despertão esses minotauros, velho Tá legal, hein Tá mais definido do que aqui Coloca um filtrinho ali também Aí tá Aí tá Deixa eu ver aqui Ih, rapaz Morri do nada Não apertei o botãozinho E aí, João Tô pateta Você é do Zoom, hein? Sou do Zoom Eu zerei esse pelo PSP Eu também joguei esse daqui Zerei as duas vezes que eu zerei Ficou no PSP Vai, começou a cair O que eu te falei Só vai cair agora Foda Nossa plataforma Eu já sei A gente resolvem A gentee Você manda O que me isso missimão Vai, significa isso É? É, eu já não compro O tempo Não me lembro Essa É, eu já não meDidnão Lembro muito pouco das coisinhas desse aqui, velho. Aí o gulosão. Gulosão faz espadinha. Nossa, olha o dinheirinho de bora. Gulosão. Salve, André Felipe Santos. Ele sempre chega. Ele acha que eu vou cair um dia nessa. Aí, ó. Eu imaginei que por um tempo poderia ficar estável o Alcântico. Vai ficar não. Depende do Facebook querer trabalhar. Quando ele morre. Aí, ó. Pronto, já não precisa mais jogar, então. Vamos encerrar lá. Não precisa mais jogar, né, Gabriel? É legal isso daqui quando o Kratos chega em Spark, tá? 75, só o máximo 99. Aí, ó. Mano, das 99. Vai lá buscar Polar já, ó. Desculpa, mano. Tudo bem, tudo bem. Jogo de 2009, né, quem não souber. Ele tem a parte infinita do navio. Não lembro, cara. Eu zerei só duas vezes isso daqui. Faz mó tempão. O chato da spoiler. Aí, ó. Aí, ó, Gabriel. Tava me andando de honra. Agora eu tô aqui no Kratos. Olha ele aí, ó. Ficou de bola, mano. Tô no junto. Desce o cartão. Só contei o final. É, só o final, né? Não tem o importante. Não tem o importante o final do jogo. Não tem o importante o final do jogo. Não tem o importante o final do jogo. Tamanho avançado. Vou ter alguns replays. Só que ele é um pouquinho mais lento no avião dos golpes. Mais pesado. Caralho. Vem aqui e vamos conversar. Toma. Toma. Oh, delícia. Tô tentando botar pra cá o bagulho. Esse é o God 1? Não. Esse aqui é o Ghost of Sparta, mano. Esse aqui se passa depois do God of War 1. É entre o God of War 1 e 2, se eu não me engano. Obrigado, viu, Danilo. Valeu aí por conferir as estrelas. Gente, clica na estrela e olha o saldo aí, viu? Vai ser de graça. Acho que tem que pausir pra nós. Sopa pra nós. O Kretin tá puto. Já tá putão, mano. Esse daqui... Eu não sei se é nesse daqui que a gente vai lá pegar o poder da Titanite Terra. Eu acho que é, né? Dinheirinho de verdade. Eu não gostei. Eu não gostei. Dinheirinho. Valeu, Mike. Valeu, Mike. O Kretin só sofre, mas... Mas, né? Quando ele chega em Esparta... O Kretin bota pra derreter. Vocês vão ver a parte de Esparta. É foda. Ingrid Pereira, muito obrigado pelas trilhas todas aí. Valeu, Ingrid. Tem que chegar junto aí também. Muito obrigado, viu? Braba. O volume do jogo tá legal pra vocês, gurizada. Não tá muito alto, não tá muito baixo. Fala aí. Tava vindo de Izeira. Boa noite. Só você mesmo. Meus clássicos tops. Fala, Kaique. Boa noite, mano. Tudo bem? O vestígio de um lugar esquecido no tempo. Erguido antes do domínio do Olimpo. Este templo não foi construído por mãos mortais. Por trás de sua parede está uma passagem para o domínio da morte. Tem que clicar com os profissionais do sexo. E vai lá comer uma tainha, tomar um vinho. Clica na estrela, Bruno. Tem que clicar na estrela e olhar o saldo, mano. Mas assim, ó. Eu nunca zerei em português dublado do jeito que tá, né? O templo de Thanatos, deus da morte. Por detrás de suas paredes está a entrada para um mundo o qual nenhum mortal ousa entrar. Aquele que possuir a caveira de Keres terá passagem garantida através do portão da morte. Cadê o Thanatão? Thanatinho? Esse é o de PSP, se eu não me engano. Esse mesmo, mano. O God é show sim, mano. Quando for aí no sul, vou no sacado para a gente tomar uma... Pode vir, mano. Fazendo cerveja e carne para o churrasco. O Jonas deve ter capotado. Pode até ter que... O que marcou ele aí? Acho que não, hein? Olha o Felipe Monteiro. Tudo bem, mano? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem que ameaçar aqui para virar apoiador de novo. Valeu, mano. É muito top aquela luta mesmo, mano. A luta dos dois, Gabriel. Ingrid, obrigado por mais 30 estrelinhas. Muito obrigado, viu? Traba demais. Ah, isso aqui tem defesa. Toma. Obrigado, viu? Terei esse aí no PS Vita desbloqueado. Mano, eu tinha um PS Vita também. O PS Vita era foda, cara. Ficou só muito foda. Vamos ver. Achei que teria alguma coisa, né? Agora é o gigante, né? A mãe do Kratos está lá naquele templo, ó. Olha lá. Cruzado. A Calixto. Ratos. Olha o Grit. Aqui tem vários filmes. Agora não reclama. Agora vai ter que virar com os dois perfil. Oh, louco. Cabeçada. Olha a cabeçada. Olha a cabeçada. Vou postar uma foto no FIT. De fato. De sunguinho, de perquinho. O maior arrependimento vai ter vendido o meu Vita. Ah, mano. Eu tive que vender na época para comprar uma placa de vídeo para fazer as lives. Mas eu vendi o PS Vita e o 3DS, cara. Os dois. Fala, GCL. Tudo bem, mano? Como é que você está, irmão? Gigante chato, mano. Não, Chico Lopes. Está no modo fácil, modo normal, Ariotes. Agora fiquei mais pobre. Na teoria, né? Quando R$9,90, mas pode. Vai que ali no futuro eu ganho o Play 3 aí de novo. O Tiama o Play 3 quando der. Sai, olha. Deu aquela encoxada, olha. O golpe é muito forte. Ah, que força o cara. Que boquinha. Eu vou sortear o meu Play 3. Mas não sorteia esse de uma hora para a outra. Pega um público, tá ligado? E faz para apoiadores. Daí incentiva a galera a apoiar a tua página, né? Vale a pena. Ah, recomendação Se ficar recomendação, você não tá bom Falta pouco pra eles dar um upgrade Um upgrade Vou pegar depois A movimentação do creitinho aqui é bem diferente A do play 2 Vai demorar pra sortear ele E aí nós vamos ganhar esse play Play 3 Eu sortei Eu não faz um tempinho 400 mil Entendeu bem? É difícil 21 dias da WJR Eu queria sortear um PSP Assim que deu eu vou sortear um PSP Nem PSP hoje em dia é utilizado, eu jogo no celular Mas o consolezinho é show Já pensou se você ganha? Daí eu sorteio Aí eu sorteio de novo Fala gente, Matheus Duran Esse... Não, esse daqui é o Ghost of Spartan Esse daqui é antes do 1 Não, depois do 1 Depois do 1 e antes do 2 Quando eu fizer 51 dias me torna apoiador Aí ó 20 dias Quero 20 dias Deixa eu printar isso daí Deixa eu printar isso daí Bom, mas a gente tem um apoiador que é o Caio Que ele virou apoiador com a conta dele Aí fez um fake com o cachorro dele Virou apoiador com o cachorro dele também Oh louco, Henrique, valeu, irmão Obrigado Que bom ver isso, braço os cinco dias que se tornou apoiadora não é tipo não lembro eu vou levar um tempo para conseguir os apoiador é um save o tema eu vou fazer um videozinho depois da mãe do cretos que a gente não conhece é legal fazer para o pessoal conhecer ao longe estava o templo de Poseidon um monumento erguido pelos atlantes para a grandeza de seu protetor o deus dos mares os atlantes cinco dias né quem é esse cabelinho lambido do seu lado é o heitor tá aí ó esses gráficos aí esses gráficos aqui é o do PSP mano tá melhorado é do PSP primeira vez na live muito bom o trampo parabéns oi oi que valeu irmão seja muito bem vindo aí viu convido tu a seguir a página aí brother prazer meu bruxo vai vocês vão ver o mini creitinho agora gurizada salve heitor manda salve para na torre ali o mini creitinho agora vocês vão entender também o porquê da tatuagem de Kratos que traição é essa outro truque dos deuses não meu filho eu sou eu sim leandro seu pai me trouxe aqui eu esperei por tanto tempo meu pai pode falar que eu falei nós não temos muito tempo Kratos seu irmão não tem muito tempo Kratos o povo temos Kratos ele vive preso em tormento sob o domínio da morte mas ele foi embora você disse que os deuses eu sinto muito eu não tive escolha não ser mentira agora me escute o templo de Ares em Esparta tem o segredo que o levará seu irmão aqui ele tem 10 vezes leandro o caminho não será fácil mas você deve ajudá-lo você deve Kratos ele precisa isso não pode ser verdade porquê porquê fez isso comigo o seu pai me proibiu de lhe dizer meu pai mas quem é meu pai que ele deu vou comprar cigarro fala Benji descansando agora voltou a fazer o que nós gostamos parabéns muito bom seu trampo valeu Benji Flores tamo junto irmão obrigado ela tinha uma maldição se contasse pro Kratos mata a mocuda mata a mocuda mano que vida desgraçada essa do Kratos cara é misterioso ele é obrigado a matar a própria mãe um abraço para Manaus tamo junto Raiuto que é o pai dele é Zeus né o bocó a voz do latrel nossa mano porra nossa não dá tempo que rolar velho não meu kart é tudo bando de novo o Jardim Deitor é saliente mas quando eu conheci ele era só uns pelinhos de cu até tinha falado né era só uns pelos de rato vai ter esse jogo no Play 5 eu acho que tem cara esse jogo aqui tem pro Play 3 também ah droga adeus mamãe ela tá endemonhada fala Felipe Lima abraço mano velho perdeu muita coisa meia hora de live irmão desbloqueei esse Play 3 Nath finalmente eu estou livre fala Casimira no PC mano encontre seu irmão Kratos vá pra Sparta ah Sparta vocês vão ver quanto é legal Sparta ele precisa de você mãe o que eu fiz fazê cretina que vida desgraçada ela se desfez ela se desfez do peso do seu pato e finalmente encontrou a paz que tanto procurava mas para Kratos a raiva era quase impalpável fala Renan Dias o destino mais uma vez o empurrou à beira da loucura brabo jogo muito top esse mano muito top da selete de Kallisto dança da mãe de Kratos é o primeiro God of War mesmo na linha cronológica seria o seria o Ascension mas o primeiro que lançou foi o God of War God of War 1 é na linha cronológica é o Ascension agora nós vamos pegar a primeira magia o raio o olho de Atlântida ok daqui a pouco como é que carcaço tem um set de caramba o cretina é bravo demais cara é muito legal essa magia vamos parar a magia isso sim o que é a magia nossa velho eu vou dar um loop aqui depois vai para magia errou nerd o que lançou primeiro é o antes do 2 aaaah nooo ai sim ora ora temos o xerox aqui eu tenho o jogo dos mortos em português eu tenho que ver mano tem que ver para trazer ele de novo mas vamos trazer ele no final de semana daí tu vem aqui cara é muito legal essa magia cara é muito legal essa magia agora jogo vai pegar uns orbe né a Nina está dormindo abraçando a minha perna parece que não dá mais para deixar dormir mas faz muita bagunça não deixa a gente dormir pegar os vazinhos agora nós vamos lá naquele naquele vulcão lá na terra pegar uma outra magia e acabar com aquele primeiro chefe que apareceu ali antes o gráfico está igual a Guarafora 1 porque aqui ele está melhorado você está ligado mas o gráfico do Guarafora 1 é mais detalhado e se vocês paravam para pensar cara essa é uma versão de PSP e isso rodava no PSP claro não é uma resolução menor né de 480p se não me der mas pô a base do jogo rodava no PSP ele estava no PSP e é isso vagalume aí vagal bicho legal é meio balé meio bicho Hector Alvarado Sierra vamos juntos vem e tu está bem ah fui ler o chat ô gente deixa o like e clica na estrela que vai ter estrela grátis clica aí na estrelinha e olha o saldo estamos quase batendo a meta o chat está estranho está no lado esquerdo do notch ah está vendo pelo PSP não falei notch estou vendo pelo celular não sei não sei a diferença não mas sempre foi no lado esquerdo ó queimou zói ai 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 queimou zói hein prendo Silva muito obrigado por conferir aí mano tamo junto valeu viu brabo demais a galera que confere as estrelas botou aparecer uma frase do GTA se fodeu seria engraçado o jaguarada deixa o like aí pra nós olha como está bem escondida essas caixas vamos ver a pregante dança e j ô nat valeu por mais 25 estrelinhas aí também tamo junto tem que clicar na estrela viu gente pra conferir clica na estrela velho o que mais receba um dos sobrinhos esbelto e elegante deve ser j valeu dança cj dança e olha o rapaz oliveira aí também tinha estrela valeu rapaz valeu obrigado mano obrigado ó valeu viu gente obrigado seu celular tá no carregador e aí e aí fica onde na ordem cronológica não lembro cara não lembro e aí o cheiro da polêmica é antes de um se não me engano também e ele é incrível é que se eu não me engano fez a polêmica você é durante aqueles dez anos de trabalho com Deus então é antes que isso eu não gosto de aranhazinhas essa batida bora dobrar a meta bora trobar bora trobar lindo demais papai agora fora nunca joguei salve darwin agora fora do psp mandem dinheirinho manda pixizinho ele tá com cara de anime por quê? antes você gostou da plaquinha eu vou mandar pra você pra caralho tô só por chegar essa plaquinha quando é que tu vai mandar? botar no cenário eu tenho que pegar a furadeira lá no sogro pra botar os meus quadros aqui nesse quartinho esse é o de psp sim mano vamos ver fala meu nobre fala wilson tudo bem? a caldeira eu tô com cara de legal um não É o ano que vem Quero procurar os paninhos fofos pra Karen Ah, pode crer E gosta de paninho Paninho e pote Meu Deus, como mulher gosta de pote Como mulher e dona de casa gosta de pote Pote e paninho é o ouro As harpas tem em todos os guarda-flores Jesus, eles são chatos, né? Primeira vez que você está jogando esse guarda Não, mano Eu já zerei ele duas vezes, mas faz um maior tempão PSP é top, sim Eu vou trazer mais jogos de PSP Eu baixei também aqui o... Ah, isso aqui eu vou só depois Preciso do poder da Terra Vamos, vamos, vamos Eu também vou ganhar presente Mas é esperte Oi, Nath Oi, Jalazé Eu tenho presente Sim, ah Ah, aqui, oh Deixa eu ver, não Você aí, fique longe daí É, parece, né? Manda em mim Ô, Biel, clica na estrelinha Andy, pode trazer o jogo da cobrinha? Pô, osso Eu já joguei o... Eu já joguei o jogo da bruxa de Blair lá Que tem o jogo da cobrinha embutido no jogo no celular do protagonista O protagonista É o Ulf Não seja tão egoísta, Kratos Seu caminho levou a mim Você precisa da minha ajuda Eu não preciso de nada vindo de você, Terra Se não me libertar, vou compartilhar com você o meu destino E você morrerá aqui comigo Me liberte Me liberte Me liberte Meu poder será seu Sem ele Nós permaneceremos prisioneiros O nosso momento Essa titanide, ela não existe de verdade na mitologia gurizada A fera, essa titanide eles inventaram pro jogo mesmo Pegou um poderzinho legal dela Perdição de Tera O poder de Tera pode flamejar as espadas de Atena Fala Felipe, como é que tu tá meu garoto? Tudo bom? Ui papai, ui papai O que você fez? Você vai morrer por isso Esses bichos aqui, eu só derroto eles com as espadas flamenjantes agora Solo com o poder da Tera Olha o cabelinho dele É o botão mesmo Não, 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 não Caramba, é muito legal esse daqui. SP é um videogame, mano. É um videogame portátil. Playstation portátil. Ah, porra. Engrenagem do... Automatom, automatom, automatom. Como cabe aqui. Tem outro, ó. A lenda de Belwolf. Eu tô ligado que jogo que é e que filme que é. O filme é muito legal. Mas o jogo eu nunca joguei. Tem pro Play 3 também, né? Lembrou como é que é, mano? E essa pessoa aí do meu lado, ué, não tem ninguém do meu lado. Tão doido? Tô louco, mano. Fala isso que eu me assusto aqui. É minha namorada. Os parafusos de Arquimedes foi criado para levantar a água dos terrenos mais baixos para os mais altos. Os atlantes melhoram essa tecnologia, criando parafusos a partir de minerais raros e quase indestrutíveis que poderiam suportar altas temperaturas. Eles colocaram esses parafusos em pontos-chave dentro do vulcão para canalizar a pressão que ele criava na esperança de evitar uma erupção que poderia destruir a Atlântida e marcar o fim de sua grande civilização. Cadê o Paísca? Tá ali na cozinha, na sala com a Karen, estudando. Já ganhou desconto em PVA, Andy? Não, cara, porque eu fiz esse ano, Jonas. Eu não sei quanto é o desconto. Conseguiu fazer o negócio lá? Tá, Daniel Franco? Vai precisar fazer o filter hoje ainda? Provavelmente não. Eu acho que vai ser só mais essa live hoje. Provável, né? Vamos ver. Cara, por que vai ser esse lugar aqui? Vamos ver, eu vou me matar aqui para ver. Ah, não dá, não dá. Esse jogo foi lançado no Playstation Portátil primeiro antes do God of War. Antes do God of War. Não, mano. Esse jogo aqui, ele saiu depois do God of War 3 ainda, mano. Esse jogo é de 2010, se eu não me engano. Ah, tem que apertar na hora certa. Dá hora pra caramba. No primeiro God of War do PSB, gurizada, mostra o Kratos prendendo aquele Titã lá que... Ele tá preso lá no submundo, lá no God of War 2. No Atlas. Mostra que é o Kratos que prende ele. Pouso de super-herói. Pouso de super-herói. o seu irmão gêmeo nossa tudo a ver ele é branco eu sou eu sou neguinho eu sou o moreninho o foca que tem que ir na manteiga o foca que tem que ir na manteiga o foca que tem que ir na manteiga capotou o celta já não tá aí você disse piroca o minotauro não fica girando no chão quando dá a eliminação no bolinho ah mas é engraçado né o irmão gêmeo mateus o mateus hoje em dia tá bem diferente de mim o mateus tá mais acabado ah o o coisa eu acho que dá bastante depende do turquente uma vez eu fiz pra 3.600 pessoas pode a nossa também se fosse 2.000 a gente estava com ciúme do Matheus tem ciúme do Matheus também não tem ciúme do outro Cadê as bramas, nerd? Putz Ah, mas vocês acham que eu sou um bêbado É que eu dou um jeito de passar bem rápido Isso aqui Acelera a coisa Aí, ó Opa Fala,ênio Ô,ênio Primeiro de tudo, salve Segundo, vai tomar no teu cu, tá,ênio Tá toda hora me enchendo o saco Perguntando da live Aí eu abro a live e tu leva 5 horas pra aparecer Essa cena é igual a do God 1 Uau Também tava com saudade, meu garoto A magia tá fraca Olha as ariranha Como que o Kratos foi parado na mitologia nórdica? Tem um gibi, cara Tem um gibi ali Você é trans? Não Não, essa ideia Não, brother Ô, homem 100% má Olha as ideias, mano Não tem dono Principalmente do Andy Tem E o dono é eu mesmo Nossa,ênio Que brabo Só porque eu mandei tomar no cozinho Acabei de zerar God of War 2 Tá bom? 8 na mitologia egípcia Antes da nórdica Exato Ah,ênio Deu, deu Cala a boquinha Olha o rapaz O cabeceiro é o God of War 2 Ah, mano O God of War 2 Pra muitos É o melhor de todos Pra mim é o segundo melhor Só perco o God of War 3 Eu não tenho bucho de papudo O que é bucho de papudo? Fala, Caroline Como é que tu tá? Tudo bom? Já viu esse Esse Cretos aqui? Pop loot Melhor é o God of War 3 Também, acho Pô,ênio Cala a boquinha, hein Senão vai tomar um ban aí Tá falando muita merda Fui todo de boacinho O importante é estar feliz A história desse God of War Você tá jogando Esse God of War Ele vai procurar o irmão dele, velho Vai procurar o irmão dele Encontrar a mãe dele O irmão dele foi Eu não vou falar Pra vocês Pra vocês Ficarem na live Que mostra o porquê Mostra o porquê Das tatuagens do Praetons Mostra o porquê Daquele Daquele corte que ele tem no olho É bem foda É bem foda Bem foda Ouvi ban Aí, ó Boca ideia O alien não parar Pode dar Dá-lhe uns 15 minutos Pra pensar na vida Ele tá no inferno? Não Ele tá no vulcão Ele tá no vulcão Ele tá no vulcão Cretuzinho A maioria aqui sabe porquê Pois é Mostra também o Cretos Desmanchando o 6 espartano Eita, Cretinho Olha que delícia Papai Gostamos Fazer uma Aventuração Castigo Às vezes é bom E porque ele é careca Também fala Não O Cretos é 13 É Vamos segurar Se alguma coisa Tem alguma coisa lá embaixo Esperar Vamos lá Machado da justiça O alcance podia tá melhor Mas eu vou te falar Assim, ó Perto do que tava Até que não tá tão horrível Mas logo cai bastante Por isso até que eu trouxe Eu ia trazer o Sniper Ghost Warrior Lá do Playstation 3 Você tá adivinhando o que é? De Sniper Agora vamos conhecer o Rey Midas E Midas vai se ferrar Olha o medo do Jonas Ele é transcareca Você é careca? Eu não gosto de homem careca Eita, mano Vem Para de falar, Heitor Pode falar um ponto, cara Fala de S. Santos Olha aí, ó A parte que nós não gostamos Aqui lembra agora A parte que você tá subindo Na mão do Atlas Bom, o Veneno do Play 3 Eu vou trazer sim E vai ser logo Uma boa ideia, hein Vai ser logo, logo Aparece o meio do rosto do cara Só pra aparecer a metade da feiura É o Atlas, né? Não Olha onde lançou o crentinho Muito obrigado, hein Muito importante Irmão gêmeo O jogo da barba traz não Vou trazer Tá vendo? Pois é Não tem ninguém aqui Tão doido Entendi Coitado A batalha com Silla Havia abalado os alicerces Do reino de Poseidon A Atlântida Estava afundando Mas aquilo Pouco importava Para o fantasma de Esparta Ele não tava nem aí Se o Poseidon Ia ficar puto da vida Eu tava puto com os deuses mesmo Agora vamos Não é também a Atlântida? Não, Ilha de Creta Não é Atlântida? O Atlântida Pompéia Não é não Paro de rezar Poseidon Senão volta Que matou No mundo Rezar só O crentimo De guerra Tem muitas coincidências Nesse jogo Dos outros Com certeza Bastante Ah! Os deuses Temos forçado Nos O 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 Fala Poseidon pra te ver o que te acontece. Cara, se eu tivesse poderes, eu acho que eu ia fazer igual o Superman do Injustice, tá ligado? Viu escravizar toda a humanidade. Curva-se perante o grande Superman. O Poseidon, olha, respeita o creitinho. Não lançou o Guarda Ford Play 5? Eu vou ver se eu vou conseguir trazer, mas não sei. Esse Guarda Ford já é Deus? Sim. Isso é, Spartan, que legal. Ah, aqui ele já é um Deus, ele tá aqui, ele, ele, é, depois do Guarda Ford 1, que é no final do Guarda Ford 1, ele vira Deus. Guarda Ford 2, ele já, ele já meio que perde o poder com Deus, mas não perde o corpo. É bravo. Tá violento. Isso é, Spartan. Mas é, eu sonho espartano, né? Eu não gosto de careca. Os Freitas abriu em sessão, mas até eu abri em sessão, Freitas. Que homem. Que Deus grego. É, não apareceu. É bom mesmo. Fala, Diniz. Tudo bom, mano? Marcha, marcha, pai. Gurizada, não esqueçam do like aí, clica na estrelinha do lado de onde vocês estão comentando, que pode ter 75 de graça, viu? Clica na estrelinha e confere aí o saldo, Gurizada. Naruto não vai ter? Não. Não vai ter. Naruto, olha, mano. Tem um taco com sangue muito doce pra querer jogar nada. Vai ser o PS5 Slim, vai ficar mais barato. Confia. Confia, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem, não, né? Não vai ter Free Fire? Ah, não, Free Fire, né? Temo que pensar. Não jogar Free Fire, né? Já parou com isso? Para com isso, rapaz. Ainda dá tempo. A vida é muito curta pra viver de Free Fire. Pra desgraçar tua vida. Ah, não. Por que não? O jogo de moda é foda. Não, joga o Fortnite de moda. Não, joga o Fortnite de moda. Fala, sua Ana em Silva. Tudo bem? Tem que lembrar de ficar usando o poder da terra. Olha, tá pegando fogo, bicho. Pegar 20, né? Esse é só o azulzinho. O jogo de criança. Ele tá coçando, tá banho. E tem um verdinho, ó. Ah, não. Pá. Aí é o poder tanto banho. É bom. É 4 mil capesiação pra o Pai Sikip. Ah, Tio Sikip. A galera gosta do poder do meu Leônidas dos 300, irmão do Kratos ou só o rei de Esparta mesmo? Nunca foi mencionado o Leônidas na história de God of War Que o Kratos vira o rei de Esparta, né? Legal, eles ficam agoniando Kratos, pra mim não tá passando Rola pra esquerda ele assim e rola pra direita de novo que ele volta Heitor, fala menos aí, ó Fala um pouco menos, Heitor Fala menos aí O novo God of War vai ter? O novo Resident vai ter? Esse sim, esse eu quero trazer no lançamento Esse nós vamos trazer no lançamento, com certeza Eu vou vender o carro da mulher pra poder trazer ele Vai custar uns 300 pila, 250 por aí Templo de Atena Atena! Você mentiu pra mim! Adorei, mãe Os deuses mentiram pra mim! Meu irmão está vivo Ele está vivo! Atena! Ela tá com midi? Ela é irmã do Kratos, né? Eu vou falar pra ele, papai! Eu vou falar pra ele É uma coisa que você não precisa saber É um aviso Todos eles vão tentar parar Foda-se, cala a boca Botou pra dormir Botou pra mamar Opa! Ai, lembrei do meme lá Opa! Saci de três pernas De duas pernas Saci de três pernas Opa! Coruja de Atena Eu sempre dou sabedoria de Atena Até dizer, eu não vou Resident e vou, mano Mas só lá no ano que vem Até lá eu já fiquei rico Se Deus quiser Com a chave pra abrir o portal É, em qual outra plataforma Eu tô jogando PC Mas eu tô emulando PSP, mano Fala, Wilson! Como é que tu tá, irmão? Tudo bem? Era o Wilson! Vai trazer The Last of Us Quando eu lançar pro PC, vou Cavaleiros de Atena Pra pegar o Clayton A Atena aqui Tá fazendo a mente do rapaz, né? Do maninho Asco de pinhão, com certeza Antena! Cavou tudo Achou Sorte que eu salvei a linha Eu salvei a linha, né? Crachou Tática capoeira de gaúcho, não Bota outro jogo Dá uns 15 minutos aí Pro Atena pensar na vida, hein, Nath? Tá chato Puta que pariu Dá uns 15 minutinhos Dá uns 15 minutos de geladeira pra ele Chato, Atena Chato, cara Eu falei lá Que um campeonato chatice Ele era campeão 15 minutos pra pensar na vida Vibra ficar Está sem risco Ele era campeão O que? É alto Ele era campeão Não Tu não Não É alto Ele era campeão Quanto? O que? Tudo é o que? O que? Não mata o cachorro, papai Não mata o cachorro Eu respeito, hein? Respeito Nunca... No internet clube, nunca ninguém grava de carro Mas tá louco? Rick joga todo dia, mano Queria ver esse tempo Esse eu queria ver a tempo Com você jogando Tamo aí, Rogério Tamo aí, meu queridão Golpeia mais inimigos Dando aumentar a duração elevada Adoramos Nossa, 11.500 Tá louco Fala, Luiz Souza Tudo beleza? Luizola Luizabel vai te processar Matando os dog A Luizabel que vai tomar no cu dela Fala, Luizabel que vai tomar no cu dela Não, é só clicar em personalizado Clica em personalizado Tu manda quantas tu quiser Manda essas 5.000 que amanhã de manhã eu já abro live do Zeldin O Zeldin é do Super Nintendo Barra Barra A Link to Tepest Eu não entendo essa figurinha que tu botou aí Com o seu bonequinho Bonequinho enxapado Um examen gostoso, eu não sei Só ouço falar, nunca nem vi Você sabe o que ia caber Pra Resident Evil, pra mim, é o 4, mano Vai jogar o remake do The Last of Us 1 Quando lançar pro PC, eu vou assim, mano Mas só quando lançar pro PC Eu acho que só ano que vem Eles estão desenvolvendo a versão do PC também Help, eu estou caído aqui Já vou aí te ajudar Confia Deixa eu só pegar um bagunho aqui Pulo de Gorgon É, agora que eu lembrei o jeito que o Craig O Itos vai salvar ele, gurizada Deve ser bem atenção Vocês estão vendo já essa pedra aqui O que você está fazendo? Vamos conquistar as esferas do dragão Ele não ia ficar aqui de bom grado pra mim Ele não ia ficar aqui de bom grado pra mim É por aqui de novo Eu não me lembro O Craig é muito filho da puta, cara E agora, Giovanni? Não sei Infernos Espera aí Deixa o Infernos aqui Pelo menos não morreu queimado, tadinho É verdade Vamos ver se leva um tempo pra subir Leva, né? Leva um tempinho pra subir Pô, creitinho Aí tu me fode Creitinho Ah, vou ficar lá em cima Mas não deu, Giovanni Vou comprar um cartão da PSN de 100 Amanhã eu tô indeciso Vale a pena gastar 100 reais no Uncharted Ou vale a pena gastar 100 reais no Mafia 2 Devil May Cry e Devil May Cry 5 Cara, Devil May Cry eu nunca joguei Eu joguei um pouquinho o Mafia 2 Ou o Remake, né? Que é legal Mas assim, ó Eu, no meu caso Eu iria no... No Uncharted 4, mano Mas sempre Tá caro, né? Tô só por ele lançar pirato Pra eu baixar pirato agora No PC também Eu baixei o Minha Aranha E ele saiu no mesmo dia No mesmo dia que lançou ali pro PC Eu já baixei piratinho Beleza Feitinhos Toma Vou jogar magiazinha 3, né? É muito foda Aquela parte do navio é muito foda Ele vira lá Mano Aquelas ondas Eu vou lançar um, dois ou três Pro PC também Eu ia achar muito foda Que legal Ele tá passando a eletricidade Uma pra outra Que loucura, mano Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Não, não, não! Ele falta pra bombar nas lives De peitinhos, verdade Se eu tivesse peitinhos Eu vou comprar umas tetinhas de silicone pra mim Tem uns caras que usam Uns caras de barba, assim, de cabelinho Daí eles botam umas tetinhas de silicone, tá ligado? Botam assim como se fosse uma brusinha Tu tá ligado? Tu tá ligado? Tu joga frifas Tô só a cu Fala, Misael Tá sentado em cima do celular ou já agora? Tô jogando agora Devil May Cry Eu recomendo pra live, eu nunca joguei Devil May Cry, cara Vamos save, né? Antes que eu achou Fala, Paulo Henrique Cruz, tudo bem? Tem o seu nome, é, mano Eu queria o salário daquele maluco lá Mas é que eu não faço parte do mesmo movimento Vou fazer Padrão, né? Padrão 0,6 Ah É, mano Devil May Cry é bom, mas o 5 lançou agora Que jogo, porra Até aqui Devil May Cry é bom, é, foto Eu zerei ele em live já É bem difícil, é bem desafiante Chegou a jogar? Ó, já é que vale a pena Do mesmo criador do Resident Tem que falar que nem assim Aí o contrato do Facebook vem Leonardo Silveira Salve, mano Boa noite Obrigado, viu, mano Volta pra ver a live Aí, ó Grabo Obrigado, viu, brother Thank you Da inércio, beleza De volta pra ver a live TMJ, cara Abraço, seu lindo TMJ, velho TMJ É nóis Ai, coitinho Ah, Guzado Que isso Ah, até depois Fala aí, Marçom Mauro Guzado, deixa o like aí pra nós Compartilha a live E dá uma olhada aí No salto de estrelas Que pode ter 75 grax, viu Confere aí Aguente, Douglas Nós vencemos a batalha Do cega? Aguente Apaga a drive O que houve aqui? Nós enfurecemos eles Os deuses Eles mandam uma mensagem Pra todos que desafiam suas glórias Mas nós Nós sobrevivemos Nos poupou Ela Quem poupou você? A filha Uma mensagem Para o fantasma de Esparta E o trabalho começa A morte Espera pelo fantasma Você daria pro Kratos, Andy? Claro, mano Cadê os da guerra? Você fala que não Ele ia me matar Vai, Kretinho Eu não tava cedo Desafio, Deus da guerra Eu vou te encontrar, irmão É quebrante Tá muito aberto Essa arena aqui É Aí, ó Ah, os caras de escudinho Quebrar o escudo deles Agora Com O poder da terra Terder Afigam Então É Você player Tra push Você Como É R$%&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&$%&%&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& wanna A defesa na hora é bem legal, acho que é pra caramba. Tem que ter um delay pra defender. Pegar todo o cavaleiro. Fala, David. Tudo bem, David? Lugarzinho aqui. Baixar. Pega os caras grandão lá, né? Fala menos, Leitor. Menos. Faz sentido. Mas tu não falou? Tu escreveu? Eita, caralho. Olha o crentinho. Tá com os pezinhos bem bonitinhos. Que pose de super-herói. Ah, Leitor, eu falei Henrique Cruz. Tamo junto com Deus também, irmão. É nóis, meu querido. Um abraço pra Tocantins. Tocantins. Abraço a Tocantins. Ó, tá ruim. Victor Miller, é nóis, mano. Traz o Batman pra nós também. Qual o Batman, mano? Batman legal é a trilogia da Arkham, né? Ó. Tocantins merece palmas. Já na boa, hein? Já na boa. Ô, caralho. Merece palmas. Merece Tocantins inteiro. Coisa boa esse save ultra-rápido que a gente tivesse ver também. Vou ver uma coisa. Eu acho que seria pra cá, então. Nada. Tá bem, mas... Menada, magia. Vamos ver. Claro, quem estiver chegando aí, pelo amor de Deus, deixa o like aí. De graça, pode deixar o like aí. O Batman faz no banheiro. Faz um... Bate... 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 Certo... Bate o lente. Bate isso Luiz. Bate o lente. Bate o lente? Bate o lente. Bate o lente. Caramba. Bate o lente. Bate. 1944. Bate o lente. O que é isso? Valeu, Victor Miller. Obrigado pelas 25 estrelonas, meu filho. Muito obrigado, meu. Pinheirinho, que merdadinho. Ai, papai. Que amei, piada. Obrigado, viu, Victor. Live de jogo do Jusceiro, será que dá? Cara, a primeira live que eu fiz aqui no Facebook foi do Jusceiro. É um jogo muito foda mesmo, o Jusceiro foi 2. É, derou ele. Eu lembro daquele elemão que era chato de matar o russo, tá ligado? Já se trampou, né? Tá, depois eu vou te dar um big beijo, tá bom? Cadê um amigo que quer trabalhar pro valor de lente? Daqui a pouco ele aparece, hein? Volou, mano. Esse normal do Charter de R$199,50. Para a promoção, R$99,75. Dale, dale, mano. Dale que vale a pena. E aí, Caio, como é que tá, mano? Já jogou esse aqui ou não? Cara, que eu sei que... Apoio esse cara aqui. É, eu sei que oador... Tá bom. Dê, por favor. E aí? 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 E aí, Índia? Como é que tá? Como é que tá a Nenê? Vocês estão bem? Olha que moleque! Olha que moleque! A história do irmão dele que se passa no PSP. Isso aí, velho! Tem pra versão do Play 3, né? Eu tô fazendo arte, não tá dormindo ainda. Não, não pode. O que? Ui, cara. Eu tô lá em cima, entendeu? Um bagulho que bate. Pega lá em cima disso. Não vem pra cá pra baixo. Faz um mexe, mexe. E aí Carta aí, Xifrudo Quem nunca, hein? Quem nunca? Quem já era campeão Espero que um dia tenha contemplado Então é igual ao consórcio Um dia é contemplado O Anderson Padilha não aparece mais na live, Caio O Anderson Padilha morreu Foi Easy Pro chover apareça aí Beleza, vem amanhã É que é longe, né? Tu mora longe Ô, ô, Heitor Vai indo aqui pra mim Pra ele amanhã Não, só vai indo aí pra frente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, Wilson. Tamo junto, mano. Fala, Davin. Salve, bruxo. Tem que subir lá, abrir a porta, depois levar isso aqui ali pra cima de mim. Everton Lucas, salve, mano. Tudo bem? Treto de negão, sim. Por isso que Dwayne Johnson ia ficar foda. Mas The Rock e Dwayne Johnson são o mesmo, cara. São, não. Um é The Rock e o outro é Dwayne Johnson. Faça um fundo branco e já era. Mas é o cretinho moreno. Nenê, olha. Moreno. Faça o giz. Pode giz nele. Já era. É nóis, Everton. Esse é do Play 2? É, não. Esse aqui é do PSP, cara. PSP e Playstation 3. Ontem tem o Play 2. Podia até ir pro Play 2, mas não quiseram fazer. Perdei, perdei. O Heitor tá com um pinico na cabeça aí, Heitor. Ah, tá te tirando. Eu deixo o cabelinho pro ladinho. Mas olha o meu. No meu nem arrumei o cabelo, mano. Tomei banho, só deixei pra baixo em coisas. E lá o Dinei, olha aí, ó. 3 mil dias aí no sininho. Nós. Nós. Agora não é barra, né, papai? Fez o pouso de super-herói. Vai, vai até zerar, nerd? Não. O gráfico ficou muito bom, hein? É, o gráfico ficou bom pro PSP, né, mano? E você, o mais tolo de todos, Kratos. Mas ele já era, foi o Heitor. O fantasma de Espanha, o assassino de Ares. E agora, o destruidor de Atlantis. Você deveria dar atenção, Espartano. A destruição do reino de Poseidon não vai ficar bem no limpo. Eu pouco me importo com os deuses. E você ainda anda ao lado deles? Mas eu não pedi o trono de Ares. A você foi dada a honra de andar entre os deuses? E você ainda cospe sobre eles como se fossem sujeira? Os deuses que fiquem com a honra deles. Eu só quero apenas encontrar o meu irmão. Ah, no automático? Achei que tava, né? Pessoal, vai sugando 10 pilhinhos, 10 pilhinhos, 10 pilhinhos, 10 pilhinhos. E não procure o domínio da morte. Aproveita pra abrir, gente. Vale de creta. Ok. Mas daí ficaria muita coisa. Nem botão pra isso teria, né? Sim, é igual eles falam lá que no God of War 3 lá. O Kratos mata muito fácil o Poseidon. Mas, claro, o Kratos tava com todas as magias. Todas as magias no começo do jogo, não. Mas ele tava muito poderoso lá no final do God of War 2. Ah, essa caveirinha. Ah, o God of War 3 já começa lá. 15 eu for limpo, os é do PSP também, mano. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? É legal que dá magia, né? O God of War 3 com um poquinho. Acompanho bastante gente. Quem tu acompanha que faz live? Valeu pelas 10 horas aí, tamo de novo. Quem tu acompanha que faz live? O que nós conhecemos? O Kratos vai ganhar o Hyundai Creta Agora o cara ri dessas piadas Vamos rir então, vamos rir Vamos rir Embaraçada Eu adoro piadas de trocadilho Aquele savezinho maroto Vamos rir Vocês guardam fora de PSP, tem na Play Store Tem Tem porque hoje em dia um celular O celular de hoje é mula tranquilo Um jogo de PSP, né? Tranquilo não, mas É um celular de boa Dependendo do celular Tendo o processador Bolinha Ah é, a Nath está comendo bolinha Que bolinha, amor? Lembrei do videozinho Que bolinha? Estou procurando o Kratos É um cara É um grupo de vida O Kratos Digimon Gastam Redondo É um melhor ator Ah, peraí Digimon Gastam Digimon Consegui esse daí Olha o Willysson Digimon Para mim é o bonequinho O bonequinho O bonequinho E aí 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 O E aí E aí E aí E aí E aí E aí o A CIDADE NO BRASIL é a curação dela tá que mentira como é que tu tá mano? faz o tempo tá bem irmão? tá no normal ou tá no difícil? tá no normal Everton normalzinho eu não manjo dele tô bonzão aí sim vai fazer algum café ali pra nada? faz lá e traz pra nada tô só por um cafezinho ih rapaz, fudeu ei tia cretinho ó, fã de guerra ui cara, que agonia então é pra cá não cretos não cretos entendi ah, verdade verdade, mano verdade ele aparece também no filme dos guardiões da galáxia lá, né verdade, olha seria um ator legal vou fazer o que ele assim que ele teria que ficar mais forte assim que ele teria que ficar mais forte vamos cá, até minha sedex que é uma boa, hein faz gota olha, olha olha, o Flitz não se segurou mano porra, Kratos eu não chamo de Kratos vem, Kratos eu não chamo de Kratos tu é presco porra, né roubaram meu celular porque esse celular todo o tempo ô, novo mas e as novidades? fala aí pra nós deita um burro, né cara não, você é burro, cara você é burro ali, ó é que eu não vi esse treco brilhante ali é que esse jogo ele é mais embaçado ele tem as texturas mais embaçadas não deixe sua guarda baixa, Temos legal um espartano nunca cai de costas ao chão até na morte um espartano se levanta pra batalha você é um espartano ou não é? toma aí, né jogo sim, Kratos tem um demoninho depois o cara enfrenta ele Kratos na ação e tal pegou o bicho, ó ah, não vai mostrar agora mostra que a... teve uma profecia falaram que guerreiro marcado ia acabar com o limpo algo assim e o guerreiro marcado seria o Daimus, né a cicatriz na real o guerreiro marcado era o Kratos eles vão lá e pegam o Daimus achando que ele que seria que ia acabar com o polinho quem vai lá pegar é o Ares e a Atena ferramenta da Avenida Brasil já dá pra zerar o jogo? não, tem bastante gameplay leva umas 5, 6 horas pra zerar esse jogo vamos fazer em duas lives fazer duas lives de 3 horas aonde que eu vou que eu não sei a coisa errada boa noite mano, abraça a fortaleza só falar Marcônio só pra galera de fortaleza manda dinheiro ou café? mano, manda dinheiro e café ele eu gasto com os vermelhos dele mas tem que guardar agora vou comprar meu carro que bicho louco isso daí, velho não, tuve não, tuve ah, você também tem um toquezinho ó ui, caramba X-Men o que? não, não, não o meu veitor não é brabo igual o Matheus não o Matheus só fica putinho quando toma umas Caramba, irmão! Será que é forte, gente? Tá massa. Quando for aí, eu vou ficar com medo do Matheus mesmo. Que nada, Matheus é só aquilo. É só drama. Live da madrugada, olha, não sei se vai ter live da madrugada. O Kus tá muito... De repente eu faço. Aí mais uma hora de live aqui. É, uma hora... Encerrar essa live aqui. Não esqueçam do like aí, do compartilhamento e clica na estrela que pode ter 75 de graça, viu? Conferem no salvo. Mas depois... Cris, deles. Faz o tempo que não jogo videogame. Que tá... Que trágico. Eu ali com mais ou menos dois mil e doze, treze, acho que eu cheguei a ficar uns três meses sem gravar por aqui. Que loucura. Olá, meu Thieres. Tudo bem, irmão? Meus sumidos. Meu Deus. 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 Mas depende, cara. Depende muito. Não é bem assim que funciona, Fausto. Depende do jogo que tu traz. O Facebook quiser te ajudar. Ele vai botar muita gente na tua live. Pode ver muita gente fazendo live de uns jogos assim. Nada a ver que tem bastante pessoa. Não, não é isso. Eu achava que era, mas não. É só um movimento. É só um movimento. E aí ele já sei já, né? Eu acho que é isso que eu tenho certo. Tá errado, tá errado. Detalizado pelo Google. Vai zerar o God não nessa live, mano. Vou fazer metade nessa live, metade na outra. O que você quer? Gabriel não liga. Ah... Não tem muito decote pra mostrar. Ai, 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 ai. Aí é complicado. Ah, que massa. Ele nem liga, ele é manso. Ele é mansinho. O game é demorado. É, valeu acho que umas 5, 6 horas pra zerar. Ah, bem, Eric e pai, vai. Tudo bem, mano? Tudo bem, tranquilo. Cara, que duchy chato. Vamos escapar aqui. Não conseguiu, mano? Tentou pelo comentário que tá fixado, Tcheris? É o teu filho aí do lado. Agora que eu vi... Meu fio... Meu fio... Meu guri... Meu Senhor, eu sabia que você iria voltar. Eu não te falo. Eu disse aos servidores da morte, nada. Elysium... Elysium... Você é um espírito de mim. Mesmo na morte, você vai ficar alto para a batalha. Obrigado, Senhor Kratos. Foi para a banha. Corpo sem vidro de um espartano assassinado descansa no chão, tendo dado a sua vida para proteger a entrada da cidade. Estamos chegando em Sarta. A traiçoeira passagem dos montes de Aroânia, uma das poucas rotas para Esparta. Também são campos de prova onde jovens guerreiros são enviados sozinhos para encarar seus mais profundos medos. A ele foi dado a honra de se juntar às leiras do grande exército espartano. Se vocês viram o filme do 300, vocês estão ligados. Você parece muito com meu amigo aqui. Salve, salve dele. Ele é bonitão igual eu. Parabéns para eles. São poucos bonitões. Quanto é que eu vou fazer, papai? Fazer o zinho? Que desejo! Não! Não! Certo! Ah! Não! Não! Peça! Que é isso! O que é isso? O que é que eu faço? Acorda, rapaz! Aqui ele não empurra mais. Vamos ver se ele... O que é que eu faço? Será que dá pra upar alguma coisa? Dá pra botar nível 2 aqui. Mas eu vou upar a espada por último, eu acho. Eu vou upar aqui, ó. Curte chocolate quente? Ah, vem aqui. As perguntas nunca vêm de graças. Será que é agora? Ah, daqui a pouco vem a maldade. Vou quebrar esse bagulho aqui, ó. Nunca vem de graça. Vai. Está ischimando. É, está agora. Agora empurrou-o para lá. Não estava indo, está ligado, Victor? Claro. Não, não é bem. Vamos lá. Não, não é. Agora empurrou-o para lá. Pegou os bichos de rielo, cabeça de rielo, esquentar eles com o poder da terra. Tô muito feliz por estar assistindo você de volta antes, isso foi o que eu podia ajudar, muito obrigado por ser esse cara gente boa e legal. Ô louco irmão, muito obrigado, valeu pelas palavras e pelo encontro do fixe meu bruno. Obrigado viu, eu que tô feliz de tu tá aqui irmão, obrigado. Agora sim eu subo lá. Cadê meu tricolor favorito? Não sei, tu tem que me dizer. Agora deu, obrigado mano. Obrigado viu. Nóis maní. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Da era Ai, Clitinho, pode grudar na parede já, mano Porra Não tava aceitando fazer o fixe Como assim, na conta do banco? Tava dando erro na hora de ler o código Não tava lendo, daí tu saiu da conta E entrou de novo e deu certo E faz estar em crise Acho que tá meio que acabando já Tá na mal do meu Fifaig Ai, mano Eita, caralho Meu novo ajudante de trabalho Esse é o último apoiador ali, ó É o Mateus 2 Não vai gastar meu arco, hein? Não vai gastar meu arco, hein? Ainda tem uma placa nova? Não vai gastar meu arco, hein? Ah, pode, Clitinho Ah, mas... Ah, se for da cidade, não preciso botar a nova ali Eu vi que tu adotou tu animal Não vai, aí, Heitor, mano Fala da irmã dele Eita, torão Eita, torão Eita, torão Eita 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 Agora mais! Fermeza A year Fermeza Caramba! Caramba! Barrou lá! Oh! Assim. Assim. Assim! Parece o quê? Chapolin? Nada a ver. Eu nunca mais entrei no face, por isso não estava assistindo suas lives. Están fazendo todo dia? Tento, mano! Tento fazer todo dia, mas não consigo. o pé eu tento eu peguei mas ele que me dá e aí e aí e hoje não tá legal mano velho que que aconteceu fala para nós o que que aconteceu E aí 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 alexandre laújo pã e aí e aí e aí Caramba! Ah, mano, mas Teb é isso, mano. A minha live está mais entediada ainda. Ah, tinha que trazer mesmo a caixa. Fio do Bill. Boa noite, D.N. Estamos com Deus, viu, mano? Obrigado por chegar aí com nós. É nóis. Fizada, não esqueçam do like aí e conferem as estrelas grátis, viu? Pode ter estrelinha de graça, hein, moçada? Irmão gêmeo? Ah, sim, tudo a ver. Vamos lá. Que cara tão doido, tão crazy? Hum, esse cara congelado aqui, ó. Onde ele é o bicho? O legal que isso daqui dá dano mesmo. Primeiro que se eu tomei, ó. Não é uma coisa. Quanto? 11.500? Ah, já vou upar aqui, ó, velho. Curação elevada, danos aumentados. Aperte bolinha rapidamente pra criar mais arcos. Legal. Caramba, mano. Que massa. Falou que eu nem sei o que é. Ah, vai. Então, viu isso aqui em um lugar? Uma caneca bonita, já? O carinho que fazia uns bagunhos, bicho. Bonita é minha caneca de unicórnio. Deixa ninguém usar. O carinho que fazia uns bagunhos, bicho, 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 bicho. Charlie Chaplin? Fala. O Charlie Chaplin, tem um filme que ele fala. E aí E aí E aí E aí E aí Cassio Eu conheci o Cassio Então Tinha uma boca torta Parecia o Mr. Bean mesmo Conheci O apelido dele Na chamada de Mr. Bean Fica uma puta Fica bravo Fica bravo Tem que deixar o bigode no meio da boca Que vem o capitula Ai você Crição do diabo Caralho Caí mais do que já está caindo É É É. É. É igual esse aqui. Pra cá. Aqui tem, né, velho? Papel redondo aí fica igual. Quero pegar no teu pé, né? Não adianta. Tem que falar mais perto do microfone pelos homens. Vou fazer uma vaquinha pra alguém comprar um cabelo. Vou mandar um engenheiro. Acho que cortou tudo. Tem que falar bem certinho aqui, ó. Na frente. Tem que botar a boquinha aqui, ó. Bem na frente. Caralho! Caralho! Tem que botar a boquinha. Eu acho que não vai ficar sem medo de ser. É, geralmente os caras usam medo de ser pra usar o som. Eu acho que não. Se eu deixasse tudo dentro e não usasse o medissante dentro para dar o som, eu queria ver. Mas é porque eu acostumei a ficar com o medissante. Onde está? Onde o que está acontecendo? Não! 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 Não, não! Não! É! Não! O que é isso? Vocês estão doidos? Eu não sou maldoso igual a vocês. Eu sou muito maldoso. Moral. Vamos, vamos, vamos! Eu não sei para onde vamos. É bom. Vamos lá, Kaiqueira! Vamos lá, Kaiqueira! Estou fazendo bola gato mais tarde. Olha aí, o Tucko está levando para esse lado. Não vim jogar God of War Nordic, não vai jogar God of War Nordic em live? Vou! E vai ser logo, essa semana mesmo. Hoje eu já vou deixar abaixando ele. Já saiu com o PC já sim. Essa semana eu vou jogar sim, ô Carlos. Ah, agora acho que enfrenta um chefe. Deixa eu save aqui. Deixa eu gravar vídeo aqui. Tânathos. Poder, né? E eu não sei o que me manda. PANTASMA DISPARTA! É, vai daí, o cara tá fazendo live ali, vai de mim. Tirei mais disso? Seu irmão pertence ao TANATOS. Assim se faz o seu sangue. Você não pode me parar! Nada pode! Ah, não pode. Eu não tô ansioso, Nicholas, porque eu não tenho plencinho. Se pudesse demorar um pouquinho mais, eu gostaria, porque eu queria trazer ele no lançamento. Queridinho. Erens. E a outra. É só o outro ataque. värrm Enxerg tested. Vá prudente! C chegar leite! Caramba! O que é? Tem que falar? O que é? Tem que falar? O que é? Aquele pelo ozão? O que é? Caramba! Caramba! Acabou! Ah, putainha, que é esse maluco aí contigo? É o último apoiador aí, ó. Agora, eu sempre chamo um apoiador pra assistir a live de alguém do que mais. Filosos, tão glosão. Filoso, né? Vai, putinho, vai, putinho. Não, não. Não apertei uma boinha. Mano, que burro. Que burro. Não dá zero pra ele. Aí, velho. Esqueci. e eu tô um pouco de graça a lei é um fiá de 16 anos a gente direto e que legal isso aqui Vamos ver Eu não fã, ganhei o cu Pá, é crentinho Eu não fui ver Por cerca de 1º unidos A foi sentada성 Am們oning Eu ganhou do입 Isso Vai nos dar Comparação Eu vou ouvir essa, né? Vamos ver o que acontece. Fala, Leandro. Boa noite, mano. O Joãozinho tem que dar que o João vai chupatar a teta. É chupador de teta. Teta. Vai incomodar ele. Peguei outra magia. Fagelo de Erinys. Ai, daí, Erinys. A direita. A esquerda. Assim, Elinys. Então, vamos lá. Geltoço de Jesus. O que é que é que é o poder dos Powers? Sugar tudo, né? Igual com as primas, né? Não deixando uma gota, né? No vampiro. E aí? Não deixando uma gota. Não deixando uma gota, né? Não deixando uma gota. 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 Veja comigo! Vem de volta agora! Isso é tudo que você tem? Um guerreiro de Esparta nunca deixou ele atirar na terra! Isso é tudo que você tem? Um guerreiro de Esparta! Você luta como uma velha velha! Você luta como uma velha velha! Você luta como uma velha velha! Depois da grande guerra com os titãs, o oráculo previu a morte dos deuses olimpianos e a destruição do Olimpo. E seria trazida não pelas mãos dos titãs, sedentos de vingança, mas pelas mãos de um mortal. O guerreiro marcado. Quem controlasse o guerreiro marcado, controlaria o destino do Olimpo. Você luta como um dos inimigos. Pelo que conhece você, cê saiu do Ares, cê saiu do Ares, teatro e do Cleiton. Isto, nos agente, os inimigos ligarem o Elis. Atenção! Atenção! Temos o Olimpíadas e os inimigos ligarem. é isso é perdoa-me por que que tu acha que o Kratos tenta atuagem joão Deus Deus nasceu com aquelas tatuagens eles acharam que o Deimos era um guerreiro marcado Demos eu vou encontrar você o cara mandou um bem para o e o e o e o e o e o e o e o e o e eu não vou botar A parte da colocardinha Acho que eu tô com medo Por mim eu colocaria O Facebook é cheio de frutos Caralho, falou Ô Guzada, eu vou encerrar a live aqui Antes de encerrar, deixa eu mostrar um jogo pra você Eu tava jogando antes, eu aprendi a jogar Goals and ghosts, gurizada Só que isso daqui é um remake, né Isso pra porra Mate go Ghost and go Heitor, manda salve O game E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse jogo aqui é legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba! Caramba! Eu peguei o correio do P, tá? Ele é bem... é bem forte. Caramba! 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 E o outro? Vamos lá? Ai, acabamos de ir mais aqui! E do outro! Passa! Ai, b mixo! Time's pressure off. Vamos ahead! Desculpe! Niço! tua senha do outro! Esses muchísimos! Onde, Buchanan? E como é que eu vou lá? Droga. Esse poder é horrível. Cara, eu não manjo nada desse poder. Não sei se vocês já perceberam. É estranho até eu vou pular. Ok. Tá lembrando da música do clássico? Legal, agora ficou mais potente com o poder. Não faço ideia do que seja isso. O que é isso? Não sei se não é área. Fala, Varendo Silva. Tudo bem, mano? Ah, mano. Esse jogo é muito troll. Até pra pular no jogo é complicado. Olha. É um remaster, não é um remaster. Ah, eu vi alguém. Ah, mano. Eu achei que nem... Nossa, daí virei a rede. Não pegou. Não faço ideia do que seja aquilo. Mandou um dinheirinho. Que coisa. Deixei. Deixei. Vai, velho. De novo. Isso aqui. Nossa. Olha isso. Que gigante. Até não pega o bagulho. Algum de vocês jogou esse jogo na versão do Super Nintendo? Eu não. Ai, gente. Eu acabei de tomar ela. Acho que é mais forte. Agora, porque eu acho que não dá pra pegar agora. isso dali, porque eu vejo isso. Agora, me deu o Castelbane, hein? Ai, caramba. Fiquei peladão. Não dá pra pegar o Castelbane, meu. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, me mataram. Tá bom. Perdi só uma vida até agora. Ai, mano. Falei o Hadouken nos caras. Que armadura foda, hein? Agora é um chefe, eu acho. Vou fazer um save aqui. Tá aprendendo. Vai ser um save. Olha, olha. Tu não tinha encerrado a live? Não. Que mal, cara. Ah, eu perdi a armadura, velho. Ok. Vai, casal. Meu Deus, velho. Pô, cara. Quer te dar? Pô, cara. Pô, funcionou na meia? A meia é a plana, tem que fazer o caçado. Ui, o que vai fazer? Pô. Pô. Porra. Forte. O que é bem legal, né, cara? Olha só, ele pula de jeito estranho, cara. não vai não vai ai olha o louco do papai ai 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 tipo ele não ele dá um pouco do tamanho do que ele quer tá ligado não sei aham aham pelo menos isso não 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 eu não 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 O que é isso? E aí Eu estou aqui Eu estou aqui Qual? Quê? Ah, eu estou aqui Eu estou aqui Ah, não, não dá. Vou pegar aquele lá em cima. Eu acho que vai. Não dá. Ah, louco, mano. Esse jogo é foda. Salvar sim. E essa só foi a primeira, né? Eu já sofri desse jeito. Os engolos... Esse jogo é na última. Falou? Esse é um chupacu? E aí? E quê? O que? O que? O que? Ele é foda? Ah, velho. Que delícia. Vou ganhar as vidas de volta depois que eu faço fase. Olha, cara. Ele tá uns pôr muito piscando, mano. O que que parece? É. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É mesmo aí, cara. É muito foda. No começo da fase já tá assim o bagulho. Por quê? Peraí. E aí, tá funcionando? Ah, estou aí. Eu sei que eles me eles vão. Não, não, não. Hmm, por favor. E aí? Emigas? Siga. Certo. 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 E aí Ah, vamos jogar no control, cara Saudade, não tá dando nada Vou colocar a cola Vou pegar a cola Vou pegar a cola A cola A cola Ah, mano, olha isso! Agora é só na croca Ih, velho, virou a galinha Cara, que difícil Não vou dar um C Tá aí, velho, velho E aí, velho E aí, velho, já? Eu vou dar uma batalha aqui, velho Mais Ih, velho, cara Como? Ah, velho, nossa, mano Esse enzim tá Ué, casca grossa, velho Boa, Nat, velho, é fácil É, o Gozeng Gozengol Não, esse daqui é o Gozengol 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 Os inimigos não param de vir, velho Aqui é tanto Já chega mais de gol ali, ó Ah, velho Eu acertando, mas Já levei uma cobrada, ui É só Nossa, velho Ah, não, dá pra encostar no corpinho da cobre Caramba, irmão Mas aí, leva um dano Oi, tchau Ah, cara, eu esqueci Tchau 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 Cabeça a cobre do vermelho Putz Não, não, não Não, não, não Não, não Não Não! Pô! Quer tentar? Nossa, velho! Um X em quadrado joga os bagulho. É. E os outros botão morre. Os outros botão morre. Em quadrado joga os bagulho. Pô! Viu se o Paco tira toda a vida dele? Tipo, ele não consegue pular. Vai continuar. Pô, a cozinha é forte. Ah, agora tá seguindo, ó. Que bom que segue. Aproveita o bagulho que segue, mano. Aproveita o bagulho que tá seguindo, velho. Ah, mas aí vem. Como é que eu vou pular aqui? Pula! Dá um pulo. Dá um peito. Pula outra vez. Pula. Desespero, meu amor. Caramba, cara. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, pula. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Ai, vai. Caralho, esse foi no susto também. Fica com isso que ele já tá seguindo, pô. Meu Deus. Imaginando o Super Nintendo com a pele da pista. Eita! Eita bicho aí! Sai fora! Ah, mas tava com um negocinho assim que se evitava desse. Não, pode encostar no corpo. Vou jogar um raducão. Caralho! Não é chave. Acabou que ela soou numa galinha e eu morri. Ficou lá, morri. Ficou lá, morri. Ficou lá, morri. Ficou lá. ... ... ... ... Ui! Sai! Ele chameu a coisa aqui. Ahn... Peguei o clube do controle, ó. Só deixar o dedo, né? Ah, velho, ali é muita sacanagem. Achei. Pô, vai ter um item ali, né? Porra nenhuma. Vamos ver. Ah, velho, vai ser um item ali, né? Vai ter um item ali. Vai ter um item ali. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma sábia Que bonito, cara Legal a temática dele Ô gente, não esquece de clicar na estrela e olhar o saldo Que pode ter 75 de graça, viu Estrela aí pra nós Salvar É um dinheirinho Dinheirinho Clica na estrela e olha aí no saldo Ai, cara Ai, cara Eita Nada mais pior Olha ali, mano Olha ali, mano Do nada caiu as cabeças em cima do cara, né Tudo normal Vou pegar esse bagulho lá Não Não Meu Deus, cara Ele tipo não se movimenta, tá ligado? Olha, ele não vai Ele pula e É determinado onde ele vai cair Ele pula e não tem como fazer ele voltar, entendeu Pode ir lá pra cá O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? 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 Olha isso, mano Meu Deus O que é isso? Caphead Não Não Ele não gosta de mim? Mas mesmo assim não vai, cara Caramba, mano Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá botando que tá abaixo aqui. Tá vendo? É legal, ele tem a durabilidade A merda, nossa Não chega a jogar É de tapeação, ah, mas era Que por isso Ai, que tiste Ok Ah, mano, que sacanagem, velho É muito sacanagem Tataruga Ninja é melhor que o game do Power Rangers Mas qual? Vou jogar, jogar, jogar um game aqui O Turtle Sentai Montaram tudo aqui, velho É muito sacanagem, velho É muito sacanagem Então eu vou encerrar a live aqui Quero agradecer a galera que chegou aí Muito obrigado, viu Muito obrigado pelas estrelas Os likes, o compartilhamento Galera nova aí Não esqueça de seguir a página Torcer porque o alcance da página volte logo Tá muito obrigado, viu, gente Dá tchauzinho aí, Toro, pra galera Tem que botar a boquinha aqui, ó Ai, bora Vamos ver alguém pra nos mandar um gank, gurizada Quem é que tá aí? Aqui menos gente Dá-lhe pro Cifa Vê aqui como ele Mandar vocês lá pro Cifa, tá? Bom descanso aí pra quem Aí descanso E vai pra live do Cifa lá Que ele tá jogando The King of Fighters Fiquem com Deus E até Fui E aí E aí